Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar esse vídeo que é o vídeo do sorteio do nosso super kit que eu montei com muito carinho para vocês. Primeiramente eu quero agradecer a cada um de vocês inscritos por fazerem parte aqui do meu canal. Esse sorteio é em comemoração aos 100 mil inscritos do canal. Eu tinha prometido para vocês que eu faria o sorteio, todos os sorteios durante o mês de setembro, mas como vocês sabem, como eu comentei aqui no canal eu tive alguns probleminhas, então o sorteio do super kit tinha sido adiado, mas agora graças a Deus eu vou conseguir realizar esse sorteio para vocês, tá? E eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito obrigada a todo mundo, muito obrigada a todos os parceiros aqui do canal que me ajudaram a realizar todos esses sorteios para vocês. Foram quatro sorteios, cinco sorteios com esse do super kit. Eu quero agradecer o pessoal lá do Orquidário Quintal das Orquídeas, muito obrigada. O pessoal do Orquidário Santa Bárbara, o Maicon lá do canal Arco-Íris de Orquídeas, deixa eu ver se eu esqueci alguém. Ah, o senhor Veloso, né? Que eu não posso esquecer também, mandar um beijão para o senhor Veloso que teve o sorteio dos cachepôs e eu acrescentei as tesourinhas. Enfim, todo mundo que acompanha o canal, todos os parceiros e chegamos ao nosso último sorteio que é o desse super kit que eu montei com muito carinho para vocês. Eu quero desejar boa sorte para todo mundo, quero que o ganhador fique muito feliz com tudo isso aqui que ele vai ganhar, gente. E eu quero lembrar também que o frete desse sorteio, o frete do super kit é o ganhador que paga, tá? Então, quem não estiver de acordo, quem não quiser, né, pagar o frete, eu peço então que por gentileza não participe do sorteio para que eu não tenha que ficar realizando outro sorteio caso uma pessoa que ganhe não queira pagar o frete, tá? Então o ganhador desse super kit vai pagar o frete e desejo boa sorte para todo mundo, gente. São muitos prêmios que vão nesse kit, nesse super kit como eu falo, né? Tem plaquinha, tem tesourinha, tem o parafusinho de colocar no tronquinho, ó, para pendurar as orquídeas, tem tubete. Eu já mostrei tudo para vocês no outro vídeo, mas eu vou mostrar novamente, tá? Tem adubo forte floração orquídeas que é o 94515, que é o adubo que eu uso aqui no canal. Tem uma lata do adubo bosta em lata, que é maravilhoso, que tem vídeo aqui no canal também. Tem enxofre da Jimmy, gente. Tem esfagno, tem um borrifador, que é igualzinho que eu uso aqui em casa, ó, vai de presente para vocês também. Tem outro adubo da forte aqui, que é o forte, é, para rosa do deserto, para floração. Tem esses vasinhos aqui, que são lá do Orquidário Quintal das Orquídeas. Tem esse adubo aqui para cactos e suculentas, que é da Jimmy. Tem barbante, tem adubo e porta-adubo, que também é lá do Orquidário Quintal das Orquídeas. Eita, olha eu derrubando tudo aqui. Tem esse cachepô, que também é do Orquidário Quintal das Orquídeas, que é o nosso parceiro aqui do canal. Tudo isso aqui é do Orquidário Quintal das Orquídeas, casca de arroz carbonizado, um montão de adubo para vocês. Então, eu acho que é um super prêmio, que vale muito a pena o ganhador pagar o frete. E vou repetir mais uma vez, quem por gentileza não estiver de acordo, que não quiser pagar o frete se for o ganhador, por gentileza não participe do sorteio e dêem chance de outros participantes, de outros inscritos poderem ganhar o prêmio, tá? E lembrando que todo sorteio tem regra, gente. Lembrando que as regras são não comentar no comentário de outro inscrito, apenas um comentário por pessoa, para dar chance de todo mundo participar. Quem for de fora do Brasil, que eu tenho bastante inscritos fora do Brasil, para participar tem que ter alguém que receba o prêmio aqui no Brasil, tá? E tem outras regras também, que são as mesmas regras de todos os sorteios. E a única diferença é que nesse sorteio não teremos perguntas, gente. A única coisa que eu quero que vocês façam é comentar o nome de vocês aqui embaixo nos comentários e a cidade de vocês para ver de onde que vocês assistem os meus vídeos, tá? Então comentem por gentileza o nome de vocês, a cidade e o estado. É só isso, comentem apenas uma vez para, se você for sorteado, não ter nenhum tipo de problema. Se quem comentar mais de uma vez, uma, duas vezes, aí se for sorteado, infelizmente, não vai ganhar o prêmio. Eu faço isso é que é para ter chance de todo mundo participar. Eu vou repetir mais uma vez aqui que teve um sorteio, que teve uma pessoa que comentou quase 200 vezes. Então, infelizmente, o comentário dessa pessoa foi todo para a caixa de spam. Apesar da pessoa ter comentado esse tantão de vezes, ela nem participou do sorteio, tá? Então, por gentileza, respeitem as regras e eu desejo boa sorte para todo mundo. Para mim, todos vocês são muito especiais, que se não fossem vocês, eu nem teria o meu canal aqui no YouTube, tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem dos prêmios, tá, gente? Então, é isso, gente. Boa sorte. A data desse sorteio vai ser no dia 17 de outubro, que será no próximo sábado, tá? Às 20 horas, horário de Brasília, aqui no meu canal, tá bom? E conheceremos o feliz ou a feliz ganhadora desse super kit aqui maravilhoso, que, olha, realmente, de todos os sorteios que eu já realizei aqui no canal, desde o comecinho, e lá se vão quase 4 anos, eu acho que esse daqui é o kit que tem mais coisas, é o melhor kit que eu já sorteei para vocês, na minha opinião aqui no canal. Não sei a opinião de vocês, mas para mim, esse é um kit que o ganhador vai gostar muito e espero que ele seja muito feliz, que aproveite tudo com muita saúde e tenho certeza que as orquídeas do ganhador vão ficar maravilhosas com esse tantão de produtos aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Então, pessoal, muito obrigada. Até sábado, dia 17 de outubro. Um beijão para todo mundo e tchau!